Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de FlashDi A gente tá aqui na minha base hoje pra dar algumas dicas aí de onde tá encontrando, tá? Aqueles zumbis lá que os Ciders pede ali em suas missões, tá? Mas antes disso a gente tá aqui na base, eu consegui fechar aí o cofre da base galera Todo level 4, agora eu tô upando aqui os baús, tá galera? Vou mostrar um pouquinho aqui dos baús Ó, tá tudo cheio aqui, esse aqui só de AK, tá? Eu já enchi ele, aqui tá os prêmios ainda de Natal Esse aqui eu acho que tá cheio de arma também, ó Lança Granadas, Scar Velho, tá cheio de arma aqui E eu vou fazer algumas modificações ali também pra elas, tá? Eu mostro lá no mapa, lá pra vocês É onde encontrar esses zumbis aí das missões dos Ciders mais facilmente, tá? Ó, tá tudo cheio aqui, é de 12 Vamos lá fazer algumas modificações Que eu já tô com algumas modificações ativas aqui É, só que eu tava esperando pegar polímero E é muito treta pegar polímero, muito mesmo, beleza galera? É, deixa eu ver, eu acho que essa daqui É, da 12 Cano pesado, beleza galera? Olha lá, confere habilidade ativa Disparo propagado, beleza? Então vamos lá colocar os itens aqui É, nossa mano É difícil pegar esses itens Mas vamos gastar todos eles Poderia ter algum bug, né mano? Era bom o bug das modificações Muito bom Vamos colocar aqui, beleza 20 desse A gente consegue esses itens aqui bastante No sketch É, só esse polímero aqui que é bem difícil Olha lá, beleza Finalizar aqui Deixa eu pegar uma 12 aqui Pra ver se já dá pra testar Onde que tá a 12? Acho que ela tá aqui, né? Beleza Show de bola Caramba, mano Essas minhas placas de aço vão embora rapidinho E vamos modificar aqui A 12 eu não tenho muitas modificações Deixa eu colocar ela aqui Nossa, ela fica bem pesada Vamos colocar pra ver se já dá pra gente atirar com ela Colocar aqui Vamos ver como é que é Nossa, mano Esse aqui é muito louco, hein, galera Muito louco mesmo Bem louco, mano Gostei Vamos colocar mais um aqui Que eu vou agora dar Pegar a modificação ativa da AK-47 Vamos ver Olha o tanto de modificação que eu tenho que fazer, galera Nossa, mano É muitos itens que pede, mano É polímero, velho Polímero é Ó, eu tô até fazendo aqui, ó Tô upando a arma pra ver se eu pego polímero Tá vendo, ó Ela tá ali já no nível 36 Tá difícil também upar ali, tá Então vamos pegar essa aqui da AK Cadê? Modificação ativa da AK Tá lá embaixo Falta poucos itens Já tava faltando só o polímero mesmo Então eu vou ter que pegar mais peças aqui De arma Peraí, 10 aqui Polímero tem Dá até dó Deixa eu colocar polímero Meu pai amado Deixa eu ver se tem aqui As peças originais aqui Essa aqui, né Peças originais Só tem uma Deixa eu pegar mais aqui Cadê? Cadê? Cadê você? Tá aqui, né Cadê? Aqui Será que tem o suficiente? Mano Eu espero que tenha o suficiente, hein Eu não contava com isso Não contava Vou colocar aqui 47 Caramba, velho Será que vai ter todas? Ah, tem todas sim Não é possível Vamos lá Beleza 18 Show de bola Vamos colocar a AK aqui Pra ver como que funciona Essa modificação aqui Meu baú de AK É esse, né Ela tá aqui Deixa eu pegar uma sem modificação nenhuma Ó Toma Nossa Muito louca Essa daqui, hein Galera Muito louca Deixa eu já colocar aqui Vamos colocar a AK 47 Cadê? Onde que ela tá? Beleza Tá aqui Nossa, mano Muito louca Muito louca mesmo Depois eu vou mostrar minhas modificações aí das armas que eu uso, tá Deixa eu colocar essa AK 47 aqui Vamos usar a faca Nossa, mano Bacana, bacana, bacana É, deixa eu ver qual modificação dá pra gente fazer mais aqui Deixa eu ver os itens que eu tenho aqui Só tem 5 polímeros Não vai dar pra fazer muita coisa Tá, deixa Clicar na 12 Dá pra gente fazer essa? Dá pra gente fazer essa Dá sim Vamos fazer essa aqui também Aproveitar já esses itens aqui Que eu tô com bastante deles Gastar um pouquinho Falta 4 daqueles Opa Parafuso Bastante parafuso Parafuso deu certo Essas molas aqui também tem bastante Show de bola Show de bola Tranquilo Vamos lá Vamos lá pegar mais Deixa eu colocar um Comer aqui Faltou ali O que foi que faltou? Caramba Colocar aqui Cadê? Faltou essa Ela tá aqui Ó Dando um salve aí também Galera Na descrição Na descrição do vídeo Vai ter o Link dos canais parceiros Tá? O Twister Games 2019 O Nativo Games Aí também O canal do Deixa eu colocar aqui Do Evandro Tá? E também ajuda lá O nosso amigo É... No caso O Clayton Lash Tá? Ele tá com o canal novo aí Também Vamos colocar aqui Essa modificação Então vai tá tudo na descrição Olha a durabilidade Vai lá em cima Muito show de bola Nossa 12 agora Tá show de bola Deixa eu ver se dá pra fazer mais uma Correm lá no canal deles Pra vocês Acompanharem também Beleza? Aqui não vai dar A gente não tem Deixa eu ver o que mais A gente consegue aqui fazer Não tem Vai até dar essa daqui Não, não dá Tá faltando alumínio Eu tenho que fazer bastante alumínio Eu tô com bastante Barra de alumínio ali É, acho que só vai dar pra essas mesmo Só vai dar pra essas Gente, essas modificações aqui Depois eu faço mais Deixa eu já colocar ali Pra transformar Barra de alumínio É, mano Eu tô moscando Deixa eu colocar aqui Cadê? Beleza Só que demora bastante, né? Então deixa eu É bom eu sempre deixar aqui Essas bancadas ativas, tá? Caramba Olha aí Eu tô sem carvão Pra colocar aqui Eu tô usando as tábulas Pra upar a base E essa é a prioridade Então vamos lá fora No mapa É, pra eu mostrar pra vocês Onde fica lá O zumbi Que o Ciders pede, tá? Esses indivíduos aqui Que ainda tem missão É, pra fazer Mas só que como eu tô pegando Bastante invasão de vingança Eu nem tô fazendo essa daí Eu tenho que fazer essa daí Viu? É, vamos lá pra fora Lá, né? O meu corpo tá ali E vamos lá pra fora Pra eu mostrar pra vocês Beleza Saindo aqui no mapa Galera Na floresta level 1 Que é essa daqui Você encontra Aquele lá O Sargento Kawaski Kawaski Eu acho que é assim que se fala Tá? É, você encontra Ele ali Se eu achar uma imagem Eu vou colocar aí Pra vocês verem Tá? E nessa floresta aqui Nível 2 Que é o Bosque de Pinheiros Você encontra o Lobo Alfa Isso mesmo O Lobo Alfa Se encontra aqui Nesta floresta Tá? A floresta de Pinheiros Você vai encontrar O Coronel Então quando pedir Pra matar o Coronel É aqui Agora já o Cara Morta Você vai vir Na Pedreira nível 1 Que é esse aqui Canteiro de Calcário Tá? Já na nível 2 Que é a parede desse calcário É o Time Enxadão Você encontra o Time Enxadão Aqui Neste local Tá? E na Pedreira Na Pedreira nível 3 Você encontrará O Mico 5-2 O Mico 5-2 Tá? Eu vou deixar a imagem De cada um Se encontrar Tá? Mano E vou invadir a minha base 9 minutos Tá um esquema aqui Galera Se você conseguiu A cabeça da bruxa Eu vou ensinar Um macete aqui Pra vocês Aqui Tá? Aqui ó Pra vocês que tem A cabeça da bruxa Como o meu Ele já tá Já Caramba Já falta Acho que 8 minutos Tá? Você pega aqui Uma tora de Vamos ver Cadê? De dinheiro Uma só Tá? Deixa eu dividir Aqui dentro Mesmo Beleza? Uma só Que eu acho Que dá pra 40 minutos Aí você vai colocar Aqui na cabeça Da bruxa Deixa eu colocar Aqui Tá? 40 minutos Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês O que acontece Os zumbis Indo embora Eu vou pausar aqui E vou Como falta pouco tempo Quando os zumbis Entrarem aqui na base Eu volto a gravar Com vocês aqui Tá? Então Só esperar eles aqui Pra vocês verem o que acontece Eles indo embora Eu acho que vocês nunca Veram isso Eles vêm até na base E depois vão embora É esse aqui Vamos já testar Ó Caramba Tira só isso Desapontado Desapontado Devia tirar mais Então tá galera Vamos esperar os zumbis Aí aparecer Ó galera É o seguinte Enquanto os zumbis Eles não vêm Faltam acho que uns 5 minutinhos Eu vou mostrando Minhas modificações Aí para vocês Tá? Deixa eu pegar aqui Essas armas Que eu vou modificar Elas lá E vou mostrar as modificações Que eu uso Em cada uma Tá? Vamos colocar aqui Isso aqui eu acho que Eu já posso guardar Eu não vou usar mais Por enquanto Já tá cheio Nossa Tá cheio de itens aqui Deixa eu pegar mais armas É Só tem que ficar ligeiro Pra você Pra não esquecer Dos zumbis Pra vocês verem Eles irem embora Eles irem embora É muito engraçado Galera Nossa Eles vêm Eles ainda entram na base Deixa eu ver Acho que é essas aqui Somente Né? Eu não creio Que eu não esteja Esquecendo mais As armas brancas Eu não vou nem mostrar Eu não tenho muitas Modificações Nas armas brancas E nessa pistolinha Aqui também Eu modifiquei Só por conta É quando tinha A modificação Lá do O bug O bug das modificações Deixa eu colocar aqui Beleza Fecha de bola Tá? Vamos mostrar aqui Eu acho que são essas Principais armas A da 12 Aqui eu tenho agora Só essas duas Que eu mostrei Tem uma dessa aqui também Mas não dá pra usar A ativa Então só tenho Essas duas São muito boas Da Scar Eu tenho essa daqui Certo? Aí tem essa daqui Deixa eu ver Essa daqui Eu ainda não marquei Como favoritas Tá? Esse cara Eu também quase Não estou usando Essa aqui Não muda nada Só dá mais dano Dano crítico E aumenta o peso Aqui Deixa eu ver Se os zumbis estão vindo Cadê? Cadê os zumbis? Cadê? Opa Parece que ainda não Parece que ainda não Tá? Vamos testar Mas vamos colocar Mais um aqui Que é a minha VSS VSS Tem essa daqui Nossa Passou no carro do pão Bem agora Peraí Deixa eu ver aqui De novo Olha lá galera Olha lá Nossa Ainda explodiram Na minha Na bomba Que eu deixei lá Olha eles indo embora Olha eles indo embora Galera Olha lá Indo pro mapa Eles entram no mapa Só que eles não atacam Nossa Eu tinha deixado Uma mina ali Ele acertou a mina Ainda matamos um Show de bola Galera Nossa Vamos lá Terminar a modificação Colocar aqui Essa Essa daqui Que eu uso E essa aqui Beleza galera Olha lá Agora vamos ver Essa daqui Já tá só Nos favoritos Eu vou mostrar Depois pra vocês Já modificar Elas todas Aqui Essa aqui Já tá Como favorita Beleza Essa daqui Eu sempre escolho Uma das duas Essa aqui E essa aqui Show de bola Winchester Tipo Essa aqui Aumenta a durabilidade Eu nem tenho Eu só fiz Essas modificações Aqui ainda Aumenta um pouco Diminui a durabilidade Essa aqui Aumenta E aí É assim que funciona Vamos lá Cadência Essa aqui Diminui a cadência Então essa é melhor Beleza Vamos lá Pra pistolinha Pistolinha Eu tenho que fazer Algumas modificações Dela também Tinha uma ali Eu vou ver se eu faço Mais uma modificação Da pistola Deixa eu ver Tem essa Beleza Que é a modificação Ativa Do motor E a da K47 Aqui K47 Show de bola Agora tem a da faca Agora tem a da faca Eu não tinha ela E essas são as modificações Cadê Deixa eu colocar aqui No meu Ó Essa é a da 12 Tá Ó Tá tirando 77 De dano A da minha SCAR Minha SCAR Tá bem fraca Minha K47 A minha M16 A VSS A Winchester Minuse E minha pistolinha Glock Né E aqui A massa de serra Né Que dá aquele corte Esse aqui Beleza galera Então Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado E ajudado Também em algumas dicas Mostrando aí também Algumas modificações Aí que eu consegui Tá E eu espero você No próximo vídeo Tá Sempre Comente aí Deixa um comentário No vídeo Não se esqueça De deixar um comentário Pra poder divulgar Aí bastante Tá O Youtube Ele é meio bugado Tá Então é importante Você deixar Sua avaliação No vídeo E seu comentário Pra ele divulgar Aí para outras pessoas Tá Que ele vai entender Que o conteúdo Tá sendo relevante Tá bom Então eu te espero No próximo vídeo Falou Opa Não foi Pera Falou Opa Tchau Tchau